Palco da final da Copa do Mundo do ano que vem, o Maracanã está passando por uma maratona de jogos. Quase uma partida a cada três dias. Isso faz com que o time responsável pelo gramado tenha muito trabalho. Ele já foi o maior do mundo, mas manteve o carisma. Diminuiu de capacidade, mas ganhou conforto e modernidade. Um dos maiores cuidados é com o palco do espetáculo. A grama do tipo Bermuda Celebration foi desenvolvida especialmente para o Maracanã. O piso é cultivado em Saquarema, na Baixada Litorânea do Rio. Luz artificial e irrigação computadorizada para garantir que a grama cresça longe de pragas. Mas olhando de perto, é possível ver pontos onde o terreno já está desgastado. Além do clima, os responsáveis pelo gramado também tem que se preocupar com o calendário. Desde que foi reinaugurado no dia 21 de julho, o Maracanã já recebeu 40 partidas. 30 somente nos últimos dois meses. Nenhuma outra arena montada para a Copa do Mundo do ano que vem teve tantos jogos. Isso sem contar dois amistosos e três jogos pela Copa das Confederações. As duas áreas já tiveram a grama trocada. Fechamento do engenhão atrapalhou a manutenção do gramado. 30, 40% de jogos estão sendo jogados aqui. Hoje poderia ser ir para o engenhão. Pegar a arena da Fonte Nova, joga o Bahia a cada 15 dias. No Mineirão, joga o Cruzeiro a cada 15. Então, dois jogos por mês, três, eventualmente. Aqui a gente tem três, quatro por semana. Com o fim da temporada chegando, este aviso será permanente até janeiro. No Mundial, este campo vai receber sete partidas. Inclusive, a grande final. Vamos ter um 20 dias antes, a FIFA vai ter um gramado fechado. Vai ficar três semanas antes para a gente poder trabalhar. Um bilhão e duzentos mil pessoas olhando para cá, realmente é para a gente ficar preocupado.